Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. E hoje vou contar a história da vida e também dos crimes do Jeffrey Epstein. Como essa semana saiu uma lista com os frequentadores da ilha privativa que ele tinha, eu resolvi ver conversar um pouco com vocês sobre isso. E antes de você continuar assistindo esse vídeo, eu vou pedir como sempre para você não se esquecer de curtir o meu vídeo e também de se inscrever aqui no meu canal para acompanhar todos os vídeos que nós postamos toda semana. Nós estamos postando de dois a três casos por semana, então se inscreva para você não perder nenhum vídeo. Eu também aqui abri a possibilidade de você se tornar um membro do canal, que é uma forma de apoio no meu trabalho e com isso você terá acesso a alguns benefícios. Então clica no primeiro link na descrição e vire um membro. E para quem sempre me pede quais batons eu uso nos meus vídeos, eu deixei um link aqui também no box de informações com todas as maquiagens que eu uso no meu dia a dia e também nos meus vídeos. Além disso, eu separei algumas dicas de livros para vocês comprarem. Então clica no link aqui, acessa a minha loja e faça suas aquisições. Então é isso, fique comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. Jeffrey Edward Epstein nasceu em Nova Iorque no dia 20 de janeiro de 1953. Ele nasceu e foi criado no Brooklyn. O Jeffrey era o mais velho de dois irmãos e ele frequentou escolas públicas locais. Primeiro ele frequentou a escola pública a 188 e depois a Mark Twain Jr. High School. Ele começou a tocar piano quando ele tinha apenas 5 anos de idade e ele se formou em 1969 na Lafayette High School aos 16 anos. Ele pulou duas séries antes de se formar. Naquele mesmo ano ele frequentou aulas na Cooper Union até mudar de faculdade em 71. Em setembro desse ano ele passou a frequentar o Instituto Courant de Ciências Matemáticas da Universidade de Nova Iorque. Mas ele saiu sem se formar em 1974. Ele com então 20 anos começou a trabalhar em setembro do mesmo ano como professor de Física e Matemática para adolescentes na Dalton School. Donald Barr era o diretor dessa escola até junho de 74 e ele era conhecido por fazer várias contratações não convencionais na época. Não fica claro se foi ele que fez a contratação do Jeffrey Epstein nessa época, porém ele não era formado, como eu falei, ele não tinha terminado a sua faculdade. Portanto ele não poderia ocupar aquele cargo de professor. Essa era uma das escolas preparatórias mais conceituadas de Nova Iorque e todos ficaram surpresos, todos os alunos ficaram surpresos ao conhecer o Jeffrey. Ele era um novo professor que não seguia os limites do rígido código de vestimenta da escola. Então ele vagava pelos corredores usando casaco de pele, correntes de ouro e uma camisa aberta que expunha o seu peito. É dito que ele mostrou também um comportamento impróprio em relação aos alunos menores de idade na época. E alguns alunos também disseram que ficaram completamente abismados com o relacionamento próximo que ele começou a manter com algumas das suas alunas. Ainda assim na escola ele era conhecido como um jovem professor carismático que às vezes agia mais como amigo do que como uma figura de autoridade para os alunos. Um outro ex-estudante disse anos depois ter visto o Jeffrey Epstein em uma festa do ensino médio em um apartamento em Upper East Side onde estudantes bebiam e socializavam. E ele era o único professor nessa festa, o que vários alunos estranharam. E essa preocupação em relação ao comportamento dele aumentou tanto que um desses alunos acabou levando essa questão ao administrador da escola. Durante o tempo em que ele esteve nesse emprego ele conheceu um homem chamado Alan Greenberg, que era o diretor executivo da Bier Sternes, que era um banco de investimento. Ele conheceu através dos filhos desse homem que também estudavam naquele colégio. Não demorou muito para que ele fosse demitido por mau desempenho nessa escola onde ele dava aula. E em 76, no mesmo ano, o seu amigo Alan Greenberg ofereceu um emprego no banco para ele. Ele ingressou no banco em 76 com o cargo de assistente júnior de baixo escalão de um operador de pregão e ele rapidamente se tornou um corretor de ações. Ele trabalhava na divisão de produtos especiais e em seguida passou a aconselhar os clientes mais ricos do banco sobre estratégias de mitigação de impostos. Em 1980, apenas quatro anos após entrar no banco, ele se tornou um sócio. Com o CEO da época, Jimmy Kane, elogiando suas habilidades. Em 1981, ele foi convidado a deixar o banco porque, de acordo com seu testemunho juramentado, ele era culpado de uma violação do regulamento D, que é uma lei nos Estados Unidos que regula os valores imobiliários. Mesmo tendo que sair desse emprego, ele permaneceu bem próximo do Jimmy Kane, que era o CEO da época, e também do Alan Greenberg. E ele chegou até mesmo a ser cliente do Beer Sternis até o banco falir em 2008. Em agosto de 1981, o Epstein fundou sua própria empresa de consultoria financeira, que ajudava clientes a recuperar dinheiro roubado de corretores e advogados fraudulentos. Ele descreveu seu trabalho nessa época como sendo um caçador de recompensas de alto nível. Ele disse a amigos próximos que, às vezes, ele trabalhava como consultor para membros do governo e pessoas ricas, para recuperar fundos desviados. E, outras vezes, ele acabava trabalhando para clientes que haviam desviado esses fundos. O seu negócio de gestão de dinheiro tinha um foco exclusivo, que era atender apenas pessoas bilionárias. Ele não estava ali apenas para oferecer conselhos sobre investimentos com a sua empresa. Ele se via como o arquiteto financeiro de todos os aspectos da riqueza do seu cliente, desde os investimentos até a filantropia. Além disso, ele também fazia o planejamento fiscal dos seus clientes. Uma de suas frases era o seguinte, O seu negócio teve sucesso desde o início, mas as condições para investir com ele eram bem difíceis. Isso porque ele dizia que teria que assumir o controle total das finanças dos seus clientes, cobraria uma taxa fixa e assumiria uma procuração para fazer tudo o que considerasse necessário para promover a causa financeira do seu cliente. E ele sempre se permaneceu fiel ao seu pré-requisito de cliente, que era ter no mínimo 1 bilhão de dólares. De acordo com pessoas que o conheciam, se você tivesse 700 milhões de dólares e quisesse contratar os serviços dele, receberia um não. O mentor do Jeffrey Epstein foi um homem chamado Stephen Jude Hoffenberg, que era chefe da Towers Financial Corporation, que é uma agência de cobrança que deveria comprar dívidas que as pessoas deviam a hospitais, bancos e companhias telefônicas. Isso era o que o dono da empresa vendia, mas na verdade o Stephen começou a usar os fundos da empresa para pagar outros investidores anteriores e manter um estilo de vida luxuoso que incluía uma mansão em Long Island, casas no Sutton Place, em Manhattan e também na Flórida. Além disso, ele tinha uma frota de carros e aviões. O Stephen e o Epstein se tornaram bem próximos e eles tinham muito em comum. Ambos eram inteligentes e também muito obcecados em ganhar dinheiro. O Stephen então contratou o Jeffrey, assim que o conheceu, como um consultor financeiro, pagando 25 mil dólares por mês para ele. E o relacionamento dos dois floresceu. Eles viajaram juntos para todos os lugares no avião do Stephen e o próprio Stephen afirmou que o Epstein confidenciou a ele que havia deixado aquele primeiro emprego no banco Beer Sternis em 81, depois de ter sido descoberto executando operações ilegais. Então, a verdade é que o Jeffrey Epstein sempre teve um histórico bem questionável. Ele sempre esteve envolvido em coisas erradas. O Stephen Hoffenberg, anos depois, acabou sendo condenado a 20 anos de prisão por fraudar investidores em mais de 450 milhões de dólares em um dos maiores esquemas de pirâmide da história americana. E o Jeffrey Epstein fez parte de todo esse esquema. A verdade é que eles forjavam os valores das ações e as negociava ilegalmente. Em 1988, o Jeffrey Epstein fundou uma outra empresa chamada Epstein & Co. E o único cliente bilionário publicamente conhecido dele foi o Leslie Wexner, que é presidente e CEO da Elle Brands e também da Victoria's Secrets. Em julho de 1991, o Leslie Wexner concedeu ao Jeffrey uma procuração que permitia a ele contratar pessoas, assinar cheques, comprar e vender propriedades, pedir dinheiro emprestado e fazer qualquer coisa de natureza juridicamente vinculada em nome do Leslie. Nesse mesmo ano, o Jeffrey conheceu a socialite Ghislaine Maxwell, que se tornou sua parceira romântica e também, posteriormente, sua parceira em seus crimes sexuais. Em 1996, o Epstein mudou o nome da sua empresa para Financial Trust Company e, por vantagens fiscais, se estabeleceu na ilha de San Tomás, nas Ilhas Virgens Americanas, localizadas no Caribe. Ao mudar sua empresa para essa ilha, ele conseguiu reduzir o Imposto de Renda Federal em 90%. Essas ilhas, chamadas Ilhas Virgens Americanas, atuaram como um paraíso fiscal offshore, oferecendo, ao mesmo tempo, as vantagens de fazer parte do sistema bancário dos Estados Unidos, porém, sem precisar declarar os mesmos impostos. Como eu falei, o principal cliente dele era o Leslie Wexner e a relação entre eles era um tanto quanto esquisita. O Epstein começou a administrar o dinheiro desse homem na década de 80 e um repórter da Vanity Fair, em 2003, observou que a dupla tinha um relacionamento próximo o suficiente para o Epstein adquirir a mansão do Wexner em Manhattan, sem precisar pagar por ela. O Leslie Wexner comprou essa propriedade da Birch Waits School, que era uma escola preparatória de Manhattan, em 89, e a vendeu em 1998 para uma entidade da Ilhas Virgens, chamada Ness, e o Jeffrey Epstein era afiliado a essa empresa. Não há registros de propriedade em Nova York documentando uma transferência até 2011, porém, nesse ano, ele transferiu essa casa para uma das empresas do Jeffrey Epstein, por um valor de zero dólares. O Epstein foi quem assinou toda essa transação porque ele tinha a procuração no nome do Leslie Wexner e ele assinou por ambos os lados, ou seja, ele assinou no nome do Leslie Wexner e também em seu próprio nome. Agora, como ele tinha esse poder tão grande em cima de um bilionário poderoso igual o Leslie, que não cedia as coisas tão facilmente e não era um homem burro, até hoje é um mistério. Há quem acredite que tudo não passou do poder de manipulação que o Jeffrey Epstein tinha. Em 2007, eles acabaram cortando relação depois que o Leslie descobriu que o Jeffrey tinha roubado 46 milhões de dólares dele. Porém, ele nunca prestou uma queixa formalmente contra o Epstein. Ao longo dos anos, o Jeffrey Epstein adquiriu diversas propriedades, dentro e fora dos Estados Unidos. E isso incluía um rancho no Novo Médico, uma mansão em Palm Beach, na Flórida, essa mansão que eu falei para vocês, em Nova York, que era do Leslie Wexner, que tinha 40 quartos e é a maior propriedade residencial de Manhattan. Além disso, ele adquiriu uma ilha privativa, dois aviões e um helicóptero. E com a sua enorme riqueza, veio também uma grande influência. E ele construiu amizades com grandes figuras bem poderosas do establishment, incluindo celebridades, políticos, magnatas dos negócios e até mesmo da realeza. E antes de tudo vir a público, acredite quem quiser, ele era considerado um filantropo generoso que doava milhões de dólares para Harvard e também para outras instituições envolvidas em pesquisas científicas de ponta. Frequentemente, ele também emprestava seu jato particular a contatos poderosos. Além disso, ele se tornou famoso por suas festas extremamente extravagantes. Conforme eu falei, ele tinha dois aviões e um desses era um Boeing 727, onde ele viajava com frequência. Ele chegou a registrar 600 horas de voo por ano. E geralmente, nesses voos, tinham convidados a bordo. O jato foi apelidado de Lolita Express por causa das suas chegadas frequentes na sua ilha privada com mulheres aparentemente menores. Em 2003, ele voou para Cuba a bordo do seu avião com o presidente colombiano Andrés Pastrana Arango, a convite do presidente cubano Fidel Castro. O Trump também pegou carona em seu jato algumas vezes. Em setembro de 2002, ele levou Bill Clinton, Kevin Spacey e Chris Tucker para a África nesse mesmo jato. E os registros de voos obtidos em 2016 mostram que o Bill Clinton voou 27 vezes para pelo menos uma dúzia de locais internacionais. E na lista que foi recentemente divulgada, confirmou que na ilha privativa do Jeffrey Epstein, onde tudo acontecia, o Bill Clinton e o príncipe Andrew eram frequentadores assíduos. Em uma matéria da revista New York de 2002 falando sobre o Epstein, o ex-líder do Senado Democrata, chamado George Mitchell, disse o seguinte sobre ele, certamente o chamaria de amigo e apoiador. No mesmo artigo, Donald Trump comentou, conheço o Jeffrey há 15 anos, ele é um cara incrível. Porém, em 2007, o Trump proibiu o Epstein de entrar em seu clube por alegações de perseguição indecorosa de mulheres jovens. E em 2019, ele declarou não ser fã do Epstein. O Bill Clinton também elogiou o Jeffrey como um filantropo comprometido com insights e generosidade. E na época, o Epstein fazia parte do Conselho da Universidade Rockefeller, membro da Comissão Trilateral e também do Conselho de Relações Exteriores. Além disso, ele era um dos principais doadores da Universidade de Harvard. E como eu falei, recentemente saiu uma lista das pessoas que frequentavam a tal ilha privativa do Jeffrey Epstein. E eu vou ler aqui alguns nomes pra você e vou deixar na tela também pra você ver. Entre eles tem James Franco, Aikon, Bill Clinton, Kevin Spacey, Jim Carrey, John Legend, Tom Hanks, Oprah, a Oprah, Will Smith, Wood Allen, Steven Spielberg, Steven Collins, Alec Baldwin, Barack Obama, Ben Affleck, Demi Moore, Mary Streep, entre outras muitas pessoas que estão nessa lista. Mas claro que isso não significa que todo mundo tinha as mesmas atividades lícitas do Jeffrey Epstein. A ilha era um lugar imenso, com diversas casas, toda construída. Era um lugar também que ele dava jantares e festas. Então isso não significa que todo mundo estava envolvido nas mesmas coisas que ele. Mas são pessoas que estiveram por lá. E uma coisa que estão falando bastante nas redes sociais é o fato do Michael Jackson não estar nessa lista. A verdade é que ele foi descrito, antes de tudo vir à tona, como um grande Gatsby dos tempos modernos. Porém, a sua queda, que começou há quase uma década, foi tão dramática quanto a do protagonista desse romance. O Epstein começou a ser investigado em 2005, depois que uma mulher entrou em contato com a polícia de Palm Beach, na Flórida, e alegou que sua enteada, de apenas 14 anos, havia sido levada para a mansão do Jeffrey Epstein por uma garota mais velha. Lá ela teria ganhado 200 dólares para se despir e massagear o Jeffrey. Assim que o atendente da polícia ouviu isso, ele pediu que levasse a menina até a delegacia para prestar um depoimento. E assim foi feito. A polícia de Palm Beach iniciou uma investigação secreta que durou 13 meses. Ao longo de toda a investigação, foram identificadas ao menos 40 jovens que também foram chamadas para uma suposta massagem em troca de dinheiro. Mas depois disso, elas eram abusadas. A maioria delas eram cooptadas por amigas na escola que tinham ido também até a mansão dele. E como o West Palm Beach tem uma área mais humilde e de pessoas desfavorecidas financeiramente, e também tem muitos colégios, ali foi a zona de caça do Jeffrey Epstein durante anos. Uma menina em específico revelou que foi levada até a mansão em Palm Beach, mas se recusou a ter relações com ele. Ele então falou que pagaria 200 dólares para cada vez que ela levasse outras meninas para ele fazer a tal massagem. Apenas ela levou mais de 24 meninas, todas menores de idade. Foi descoberto também que um amigo do Jeffrey, em seu aniversário, enviou para ele de presente três meninas vindas da França, de apenas 12 anos de idade, para ele ter relações. No dia seguinte, elas foram enviadas de volta para a França. Então, o que a gente está falando aqui não é de algo que acontecia apenas localmente nos Estados Unidos. Era uma rede de tráfico mundial. Então, sim, meninas de outros países eram trazidas para o Jeffrey, e ele também, às vezes, pegava meninas dos Estados Unidos e levava para viagens internacionais e oferecia para amigos, políticos, enfim. Em 20 de outubro de 2005, foi feita uma busca na mansão de Palm Beach, e foi quando a investigação finalmente veio a público. Lá, os investigadores encontraram diversos quadros com fotos de mulheres seminuas nas paredes. Era espalhado, assim, pela casa inteira. Então, era bem óbvio, assim, que os investigadores entraram que ali era um local extremamente pesado, um local estranho e de um cara extremamente perturbado. Lá também tinha sauna, sala de massagem, e, como eu falei, era um ambiente bem esquisito. Foram encontradas na casa dele também duas câmeras escondidas e um grande número de fotos de adolescentes. E nessas fotos, os policiais conseguiram reconhecer que haviam entrevistado várias delas ao decorrer da investigação. Uma mulher chamada Diana Ross, que era uma ex-modelo da Polônia, que se tornou assistente do Jeffrey Epstein, acabou removendo computadores e também outros equipamentos eletrônicos da mansão na Flórida. antes que a polícia de Palm Beach revistasse a casa, isso para esconder todas as provas. Então, na verdade, mesmo sendo uma investigação sob sigilo, ele já sabia que estava sendo investigado. Como ele era um homem muito influente, muito poderoso, alguém de dentro da investigação havia o avisado que ele estava sendo investigado. Então, desde antes do mandado de busca, ele já estava destruindo provas. Ainda assim, quando os investigadores chegaram na casa, eles encontraram outras provas que ainda estavam lá e o principal que eles tinham também eram os depoimentos das vítimas, que batia perfeitamente com a descrição da mansão do Jeffrey. Elas descreveram cada cômodo daquela mansão e quando os investigadores foram revistar o local, batia exatamente com a descrição delas. Isso significava que elas não estavam mentindo. Então, eles conseguiram coletar inúmeras provas, o suficiente para colocar o Jeffrey Epstein atrás das grades por longos anos. E claro que, em paralelo, o Jeffrey montou sua equipe com oito advogados mais influentes do país para defendê-lo. E a primeira coisa que esses advogados fizeram foi começar a investigar o passado dos policiais que estavam trabalhando como investigadores do caso. Isso para tentar encontrar algo que tornassem eles vulneráveis a ataques pessoais. Eles chegaram até mesmo a revirar o lixo da casa desses policiais e até mesmo o lixo da delegacia. Sabendo disso, os investigadores começaram a guardar os relatórios oficiais em outro local, onde eles não teriam acesso. Porém, quando todas as provas chegaram na procuradoria, as coisas começaram a se complicar bastante. Inicialmente, o promotor Barry Kiescher disse que seria fácil prender o Jeffrey Epstein com todas aquelas provas. Porém, de uma hora para a outra, após alguns dias, as coisas mudaram bastante e ele passou a falar que não tinha provas o suficiente para levar aquela acusação adiante. Durante a investigação, o chefe da polícia de Palm Beach, que era o Michael Hayter, acusou publicamente o promotor estadual, o Barry Kiescher, de estar fazendo corpo mole na investigação. Basicamente, o promotor começou a dizer que todas as relações tinham sido consentidas, que não tinha crime naquilo. Porém, não existe relação consentida com menor de idade. Em julho de 2006, o Jeffrey Epstein foi acusado de apenas um crime, que seria a solicitação de garotas de programa. Ele foi preso e poucas horas depois ele foi solto sob fiança. Depois disso, o policial Michael Hayter pediu ajuda ao FBI. Esse policial fez um excelente trabalho durante toda a investigação. Ele realmente tomou as dores das vítimas para ele. E ele queria que a justiça fosse feita. Porém, como a procuradoria, o promotor, aparentemente estavam sendo comprados pela defesa do Jeffrey, ele não conseguiu evoluir muito nessa investigação a ponto de fazer uma acusação ao Jeffrey. A acusação foi feita, mas foi de um crime muito leve perto do que, de fato, ele estava cometendo. Então, o policial Michael Hayter pediu ajuda ao FBI e eles se envolveram no caso no mesmo mês. O FBI, então, a primeira coisa que fez foi observar o histórico do Jeffrey Epstein. E logo de cara, eles acharam duas mulheres que tinham acusado o Jeffrey 10 anos antes, em 1996, que era a artista Maria Farmer e sua irmã mais nova, a Annie. Na época, lá atrás, a Ghilaine, quando ficou sabendo que elas tinham denunciado ele, entrou em contato com elas e falou que queimaria todos os quadros da Maria Farmer e fez ameaças à integridade física delas. Essas ameaças duraram anos e por mais que a Maria se mudasse de tempos em tempos, a Ghilaine sempre ligava para a Maria e falava que sabia onde ela estava, que ela teria que tomar cuidado. E então, 10 anos depois, em 2006, quando tudo veio à tona, o FBI finalmente entrou em contato com a Maria e falou que iria dar andamento na queixa feita 10 anos atrás. O Jeffrey foi chamado para prestar depoimento sobre as acusações e ele invocou a quinta emenda da Constituição dos Estados Unidos para não precisar responder a nenhuma pergunta feita. Durante a investigação do FBI, diversas vítimas foram perseguidas e ameaçadas pelo Jeffrey. E o FBI preparou uma acusação de 53 páginas com todas as provas contra ele. Porém, em 2008, após o encontro entre o Jeffrey Epstein e o procurador-geral da época, que era o Alexander Acosta, o inquérito federal acabou por ser arquivado. O que aconteceu é que o Jeffrey Epstein negociou um acordo com os procuradores. Nesse acordo, ele concordou em se declarar culpado de duas acusações para então receber uma pena bem pequena perante aquelas acusações. Tudo foi feito às pressas, sem que a polícia de Palm Beach soubesse e no final ele cumpriu apenas 13 meses de uma sentença de 18 meses. A investigação identificou 40 meninas, algumas com apenas 14 anos, que tinham sido vítimas dele. E mesmo assim, ele cumpriria apenas 13 meses na prisão por ter contratado garotas de programa. Além disso, o acordo, chamado de acordo de não acusação, encerrou a investigação em andamento do FBI sobre se havia mais vítimas e outras pessoas poderosas que participaram dos crimes. Esse acordo exigia apenas que ele se declarasse culpado das duas acusações, uma por uma contratação de garotas de programa e outra por aliciamento de menor no tribunal estadual. E com isso, ele e quatro dos seus cúmplices citados no acordo receberiam imunidade de todas as acusações criminais federais. Esse acordo concedia imunidade a qualquer potencial envolvido no crime do Epstein. E esses cúmplices ou participantes do crime não foram identificados nesse acordo. E isso deixava uma questão em aberto de quem eram as pessoas que tinham participado daqueles crimes. Como parte do acordo, o promotor Alexander Acosta concordou, apesar de uma lei federal dizer o contrário, que o acordo seria mantido em segredo e nem as vítimas poderiam testemunhar no tribunal. Então, ninguém ficou sabendo de nada. O acordo foi mantido em sigilo. Porém, existe uma lei nos Estados Unidos de direitos de vítimas de crimes, que assegura que as vítimas têm o direito de se reunir com o promotor antes da resolução de um caso. Então, elas tinham que ter sido informadas sobre aquele acordo para saber se elas concordavam ou não. Elas tinham o direito de opinar. Porém, nada disso foi feito. E como resultado, o acordo de não acusação foi selado às pressas. E essa é a história de como Jeffrey Epstein, com a ajuda do promotor e também da sua equipe jurídica, foi capaz de manipular o sistema de justiça criminal dos Estados Unidos. Esse promotor ocupou vários cargos na Casa Branca antes de ser nomeado procurador dos Estados Unidos em Miami pelo presidente George Bush. Depois disso, foram descobertos centenas de e-mails trocados entre a assistente do promotor chamada Mary Villafanen e entre os advogados do Jeffrey Epstein. Em algum desses e-mails, ela pergunta se eles queriam fazer algumas mudanças, que eles poderiam ficar à vontade em fazer algumas mudanças. Em um outro e-mail, ela passa o seu endereço de e-mail particular para que eles não enviassem e-mail no endereço do escritório. Além disso, esse promotor, o Alexander Acosta, marcou diversas reuniões com os advogados do Jeffrey Epstein fora da Procuradoria-Geral. Eles marcaram todas essas reuniões em quartos de hotel e tudo isso para preservar o sigilo das negociações. E, obviamente, essa era uma enorme conspiração do Jeffrey com o escritório da Procuradoria para que ele não respondesse pelos seus crimes. Enquanto ele esteve preso, a porta da cela dele era deixada destrancada e ele tinha acesso à sala dos advogados, onde uma televisão tinha sido instalada para ele. Ele também recebia comida feita apenas para ele, que nenhum outro preso comia, e ele via seus advogados quase o tempo inteiro. Logo depois que ele foi preso, ele também recebeu permissão para sair da prisão seis dias por semana para trabalhar. E ele poderia ficar doze horas fora da prisão por dia. Então, parecia mais que ele estava num hotel barato do que em uma prisão. Ele cumpriu quase treze meses antes de ser libertado em 2009. Ele foi libertado em liberdade condicional para ficar em prisão domiciliar até agosto de 2010. Enquanto esteve em liberdade condicional, ele fez várias viagens em seu jato corporativo para suas residências e também para sua ilha privada. E ele teve permissão também para fazer compras, para passear em Palm Beach, para se exercitar. E ele violou a sua condicional quase todos os dias. Tinha vezes que ele simplesmente pegava o seu helicóptero e ia viajar sem avisar ninguém. E todas as vezes que era relatado para o departamento de condicional que ele estava violando a sua liberdade condicional, eles diziam o seguinte, o que você quer que eu faça? Ele é uma celebridade. Em 2010, acabou o período de liberdade condicional e ele resolveu ir para Nova York. E logo quando ele foi liberado da liberdade condicional, ele fez uma grande festa com várias celebridades e até mesmo a presença da realeza britânica, incluindo o príncipe Andrew, irmão do rei Charles. Nessa festa foi também o Woody Allen e várias outras celebridades e pessoas milionárias dos Estados Unidos, como se nada tivesse acontecido. O príncipe Andrew aparece em várias alegações das vítimas do Jeffrey Epstein. Ele também, aparentemente, participava de todos aqueles abusos e saía também com meninas menores de idade, ainda que hoje ele negue tudo isso. As próprias meninas, as próprias vítimas falam disso abertamente. Anos se passaram e, finalmente, em 28 de novembro de 2018, o jornal Miami Hero publicou um artigo examinando o acordo do Jeffrey Epstein feito com a promotoria em 2008. Isso trouxe novamente atenção a esse caso. Depois disso, o caso foi reanalisado pelo tribunal e foi emitida uma ordem federal por um juiz afirmando que o governo federal, sob a direção do promotor Alexander Acosta, não só deixou de informar as vítimas sobre aquele acordo, como também as enganou. Finalmente, foi declarado que aquele acordo tinha que ser quebrado e que o Jeffrey Epstein não tinha imunidade. Então, o governo federal poderia acusá-lo novamente e também poderia acusar os cúmplices dele. E então, em 2019, a investigação voltou a ocorrer. O FBI, com a ajuda da polícia de Nova York, entrevistou novamente as vítimas e, em 6 de julho de 2019, o Jeffrey Epstein foi preso no aeroporto de New Jersey ao chegar de um voo da França. No mesmo dia da sua prisão, cerca de uma dúzia de agentes do FBI arrombaram a porta da sua casa em Manhattan com mandados de busca. A busca em sua casa encontrou centenas de fotografias de mulheres totalmente ou parcialmente nuas. Algumas das fotos foram confirmadas como sendo de menores. Em um cofre trancado, disco compactos foram encontrados com etiquetas com os nomes das meninas. Também foram encontrados no cofre 70 mil dólares em dinheiro, 48 diamantes e um passaporte austríaco que tinha inspirado em 87, que tinha a foto de Jeffrey Epstein, mas com outro nome. E ele usou esse passaporte para viajar para vários países na época. Poucos dias depois da sua prisão, o ex-promotor Alexander Acosta, que agora estava ocupando um cargo público no governo Trump, acabou renunciando ao seu cargo. Em 8 de julho, os promotores do Distrito Sul de Nova York o acusaram de envolvimento com menores. Eu não vou falar o nome das acusações aqui para o meu vídeo evitar de ser limitado pela plataforma. Mas a acusação alegava que dezenas de meninas foram trazidas para as mansões do Jeffrey Epstein para encontros, tanto com ele quanto com os seus amigos. Ele pediu para ser libertado sob fiança, oferecendo 100 milhões de dólares, mas o seu pedido foi negado em 18 de julho. O juiz disse que ele representava um perigo para a população e também corria um sério risco dele fugir. Porém, infelizmente, antes que ele pudesse pagar pelo que ele fez, em 10 de agosto de 2019, aos 66 anos, foi anunciado que o Jeffrey Epstein tinha tirado a própria vida na cela da prisão. E muitos questionaram logo de cara como que uma prisão de segurança máxima tinha deixado isso acontecer. Foi alegado na época que as câmeras não estavam funcionando naquela noite e que os oficiais tinham pegado no sono. Tudo muito conveniente. Também tem muitas pessoas que duvidam que ele tenha de fato feito isso com ele mesmo e que talvez alguém tenha sido contratado para isso, para evitar que membros da realeza, políticos e outras pessoas poderosas ligadas a ele não fossem acusadas também. Muitos negam ter participado dos crimes ou das festinhas nojentas do Jeffrey Epstein, porém, ele instalou câmeras escondidas em vários lugares das suas propriedades. isso para registrar tudo o que acontecia lá. E ele fazia isso exatamente para poder chantagear as pessoas que frequentavam as suas casas, que eram pessoas extremamente poderosas. A Ghislaine Maxwell, a companheira íntima do Jeffrey Epstein e que participava de tudo o que ele fazia, disse a um amigo que a ilha privada dele estava completamente conectada a câmeras de vídeo. Tinha câmeras espalhadas por todos os lugares. A sua mansão em Palm Beach e também a de Nova York também era conectada extensivamente a um sistema de vigilância por vídeo. E claro que tudo isso era feito para eles obterem provas contra as pessoas e terem essas pessoas nas suas mãos. A Maria Farmer, a artista que acusou ele lá em 96, disse que uma vez ele mostrou a ela uma sala de mídia na mansão de Nova York, onde tinha inclusive pessoas monitorando as câmeras ocultas por toda a casa. Essa sala ficava escondida atrás de uma porta oculta, então ninguém via que aquela sala existia e ela afirmou que na sala ficavam alguns homens sentados observando as câmeras que tinha inclusive nos banheiros, nos quartos e também por todas as áreas da residência. Em 2018, Jeffrey deu a entender para um repórter que ele fazia chantagem com quem participava das suas atividades. Ele falou que ele tinha vários podres de pessoas extremamente poderosas. e talvez por isso ele tenha tido aquele fim na cadeia, porque provavelmente tudo viria a público. Não só os crimes dele, mas também de todos que participavam com ele. Após o Jeffrey falecer, o irmão dele contratou um renomado perito forense para verificar a autópsia. Segundo esse perito, era impossível com os ferimentos apresentados no osso ióide, que é um osso que temos aqui no pescoço bem delicado, o Jeffrey Epstein ter falecido após ter pulado do beliche com um lençol amarrado em seu pescoço. Esse patologista forense falou que o ferimento que ele tinha no pescoço não era compatível quando alguém tira a própria vida daquela forma. E então, em 29 de agosto de 2019, o caso contra o Jeffrey Epstein foi encerrado. O juiz Berman rejeitou todas as acusações porque o Jeffrey não estava mais vivo, porém, os promotores se opuseram a essa decisão e declararam que iriam continuar uma investigação para capturar também os cúmplices. Em 2 de julho de 2020, a Ghislaine Maxwell, a namorada, mulher do Jeffrey Epstein, foi presa. E em junho de 2022, ela foi condenada a 20 anos de prisão. Bom, pessoal, então, esse é o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Foi uma investigação bem extensa, então, não se esqueça de curtir, de inscrever aqui no meu canal. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo caso.